Eu acho que eu fico mais à vontade em vez de falar sobre como o cinema atravessa o meu trabalho, como o cinema atravessou a minha formação visual, a minha educação visual em imagem técnica. Isso a gente aprende a ver as revistas ilustradas, mas, na verdade, o caminho que forma o olhar e a percepção do mundo visível passa por a tela grande do cinema e por essa experiência coletiva de você compartilhar imagens. E eu fico pensando, por exemplo, no Encoraçado Potemquim, no Ivão Terrível, no Metrópolis, nos Fuzis. Todas essas citações esparsas passam como um novo filme pela minha cabeça quando eu penso nas fotos que fiz, nas situações em que me vi confrontado. Eu jamais poderia ter desenvolvido o trabalho fotográfico que eu fiz com os povos indígenas sem ter passado por festas e rituais bororo, sem ter passado por Hans Fertmann. E é interessante que eu podia citar fotógrafos, mas foram esses filmes que instrumentalizaram o meu olhar e a minha compreensão do que é a representação visual do mundo através da imagem técnica em preto e branco, que é a forma como eu atuo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.